Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal e antes de tudo sejam todos muito bem-vindos. Deixem aquele likezão, é só clicar aí nesse joinha. E vamos que vamos! E hoje mais um dia estamos no futebol. Tá criticando o futebol? É porque ontem a gente já perdeu nele. Opa, esse aqui não é daqui galera. Pronto. Aí ó. Né? Aham, mas hoje a gente não vai perder nele. Temos um ponto, estamos com uma banca de 200 conto. Um segundo que parece que eu tirei o som lá em cima. Às vezes eu tiro pra Bianca não escutar que eu tô jogando, entendeu? Aí, beleza. Não, tô soando. Tô só enchendo o saco. Tô só enchendo o saco, galera. Beleza. Aqui tem como ele conectar e depois multiplicar. Ai, pegou! Mas não multiplicou. Caraca, já devolveu tudo e mais um pouco. Ele é brabo, pô. Pra mim, galera, no momento, esse é o jogo que eu mais tô gostando. Mais tô gostando. Que é o que você mais tá forrando. Também, verdade. No off. 3 mil em dois dias. Só em off. Vou subir, Bianca. Por que aparece a mensagem de progresso? Por causa desse negócio aqui, ó. Você não pode rodar depois que você troca, entendeu? De bet. Só que isso aqui, galera, é o maior scan que existe. Não roda isso aqui, não. Não vira. É muito ruim. Ai! Ó, tá vendo? Eu poderia rodar aqui. 19 e quanto? Quer rodar pra mostrar como é que é? Não. Não quer mesmo? Não. Vou rodar. O quê? Já comecei a amar. Vamos! Mano, cagão. Mas não que eu falei assim que não, velho. Que eu não me ama, não. Mano, mano. Só porque eu também... Mano, aquela vez lá em live que eu me lasquei foi no saque. Sim, mano. Mano, você perdeu quase mil conto nisso daí. Olha, 135. Mano, que cagada, velho. Cagada, galera. Isso não acontece. Eu não sabia que multiplicava também. Isso aqui nunca acontece, galera. Não leva isso aqui como... Ah! Consideração. É, o Paulão forrou, então conecto. Não, isso aqui é muito raro. É muito raro. O Paulão, galera, já perdeu já quase mil pilas. Só tentando pegar isso aqui. Só tentando pegar esse negócio, galera. Então, resumindo, é muito difícil. Eu tentei pegar isso aqui, ó. Ah, talvez seja por isso. Não sei, talvez, não sei. Não sei. Porque esse daí é o símbolo melhor que tem. E também tava com a bet bem alta. O que eu rodei era de 100 conto. 200 e pouco. 200 e pouco. 236. Quer rodar um 18 mais um? Pra ver? Eu não rodaria. Não roda mais, né? Ah, eu acho que não. A gente já mostrou pra galera. Verdade, né? Eu também acho, galera. Ó. O troféu mais rica aqui. A conexão melhor que tem a do troféu. Essa bet tá boa, hein? Vamos fazer assim, ó. 5 sem conectar, nós sobe. Foi 2, 3, 4, 5. Um sim, um não. Já pulou duas. Então, bora. Uma. Boa. Conectou. Vamos ver o futebol? Começamos aqui com 200 pila, hein? Já estamos... Vem! Estamos sem positivo. Eita! Tá vendo o valor? A camisa deve ser boa. Deve ser, mas se eu clicar ela não vai vir. É aqui que começa o balacobaco. Aham. Não vou rodar. A gente vai até quanto nele? Tem o outro do futebol que ainda pode ir depois. Não sei, até quando você vê que tá legal. Eu não jogo esse jogo. Já joguei uma vez. No meu canal sozinho. Foi ontem. Nessa aqui não tá conectando nada, não. Vai tentar na de 3. Tenta na de 3. Na de 3. Boa, falou. Boa. Boa, Bianca, né? Essa é 7. Dá pra tentar. Vai. Vai, bora. 5 conto. Gastou 7 pra ganhar 5. Vai. Tá bom. Deveu um pouco, vai. Deveu um pouquinho. Ai, troféu usada. Só 4 de 5. 4 de 5 é a que eu mais foco. Essa é... Ai, se pega. Olha, 100 conto pra rodar. 100 conto. É alto pra caramba. Foi nessa que eu me lasquei. Não, foi na de 236. Eu acho que se não vai continuar, pode dar ruim, hein? Se multiplica essa. Pronto. Agora dá pra dar mais uns giros. Vou manter nessa bet mesmo agora. Até 250. Ai. Beleza. É que aqui a gente tá trazendo conteúdo, entendeu? Em off, eu vou na de 5 e roda. Só que daí se quebrar, quebrou. Só que acontece que eu tô... Que não tá. Não tá quebrando. Ainda bem. Beleza. Ó, qualquer coisa a gente volta aqui um pouco... Daqui a pouco mais um pouco. Agora vai no... Hoje vai ser jogo de futebol. Ultimate Striker. Ultimate Striker. Ah, tem o Shaolin também, né? Que é de futebol. Eu tinha esquecido do Shaolin. Ah, a Bianca não gostou da ideia, galera. Beleza. Bet de 12, né? Jogou na última. Ó, vamos começar igual no outro. Começar abaixo e a gente vai subindo. Esse jogo é da hora também, velho. Quando ele quer, meu amigo, segura. Tipo o Golf Driver. Pra quem não conhece. Beleza. Não se esqueça de deixar o like e a sua inscrição no canal aí, galera. Tamo junto, tamo nice. Casinha. Quase veio, só faltou vinho. Beleza. Jotinha pegou. Vem cá, na terceira ou 10. Você vai pegar o meu bônusinho no giro nesse aqui, hein? Será que hoje de novo não vai subir? Vai quebrar? O dia que veio o bônusinho, pra mim, ele tava conectando muito. Ah. O dia que veio no giro. Beleza. O apito na segunda. Apitou? O que é o apito? O apito do Bernabeu. Ah, se desce. Pode. Beleza. Jota. Jota. Quase veio, Bianca. Só faltou ele vinho. Tá continuando, Paulão. Sim. Isso. Às vezes é uma abertificada conecta. Vamos ver. Casinha na segunda. Ele não tá na conectividade. Tá vendo? Ele não passa. Não pegou um nude ainda. É, não. Ele não tá continuando. Tenta ali na aberte de quatro. Porque às vezes é uma aberte um pouco mais alta. Que tá conectando. Nossa, tinha pra sentir cá. Tá bom, não. Vambora. Vambora. Ah. Só mais um. Tá bom, não. Tá bem ruim. Tá bem ruim. Mano, eu vou botar pro futebol. Não dá. Aham. Muito melhor, velho. Ele pelo menos devolve, sabe? Esse aqui, você viu o tanto que ele tomou? Ele escapou muito. Ele nem devolve. Ele não devolveu nada. Nada, nada, nada. O futebol, pelo menos, ele vai devolvendo pra tu. E é muito mais da hora, velho. Esse jogo é muito massa. Olha, quase mandou já. Boa. Vai jogar na de cinco, hein? Vai. Sobe. Subi na próxima. Agora. Bora, hein? Essa é a melhor bet que eu já forrei. Espero que seja... Que nós vai forrar hoje de novo. Vai, por favor. Hoje, galera, eu já tô com dois mil positivo. Então, a gente vai na paz. Pelo menos da live já tá garantido, né? Beleza. Pinto no turbo, Paulão. No turbo, você quer? Ai, você pega. Olha, esse aqui, sem multiplicador, se pegar a tela inteira, é mil pila. Sim, foi o que você pegou lá. Foi. Peguei já. Já peguei ele inteiro e o da bola eu peguei hoje, só que foi vezes cinco, se eu não me engano. Quando a gente for, a gente deveria ter ido embora. Mas daí não tinha como ir embora, né? Tá indo lá em vídeo? Não, sim. Se a gente tivesse no off, galera, com certeza a gente teria saído. É, você tira um pouco, né? Quando a forra volta. Em off. É aquele... Ah, de novo, ó. Bora, garoto. Vamos até o final agora, Bianca. Calma. Posso ir... Ó, um giro. Nossa. Um giro? Vai. Achei que ia falar mais um. É, deu vontade, mas... Vai na de 4,50. Vamos tentar. 4,50. É, não é a Betty, não. Ele só parou mesmo. Sim. Ele entregou o que ele tinha pra nós. E é isso. Mas sabe qual que é o importante? É o que importa. É o que importa. O que acaba fazendo a gente quebrar, galera, pra ser sincero... É o tempo. É mais o tempo de vídeo, live, essas coisas. Porque em off, galera, a gente costuma forrar mais. Exatamente. Porque, galera, imagina... Mas aí a hora que eu quero, eu tiro o tanto que eu quero. Então, sem... Eu sempre tô na segurança. Agora, em live e em vídeo, não. A gente acaba quebrando. Mas, é isso. O importante é trazer o conteúdo, né? Esse foi o vídeo de hoje. Quebramos, mas como a gente fala, galera, é o tempo de vídeo. A gente não pode pegar... Tipo assim, ah, focou com 3 minutos de vídeo e lá soltar o vídeo pra vocês. Não. Seria injusto com vocês. É. Então, é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje. A gente acabou aí quebrando, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Mas, no off, o Paulão tá focando bastante nesse jogo. Sim, eu tô postando no Instagram lá pra galera. Então, se vocês querem... E você que duvida, que acha que é mentira, lá eu mostro retirada também. Então, só seguir o nosso Instagram, que é casalapostas, beleza? Lá eu tô postando meus ganhos e também as tiradas. Então, só brotar lá. Tamo junto. Então, é isso, galera. Se for o vídeo de hoje, deixem seu like, comenta nesse vídeo. Beijo na bunda, até segunda. Até segunda. Tchau, tchau. Beijo.